Olá, galera! Aqui é a Rei, vou fazer mais um game divertido pra vocês. Meu povo, olha o que eu descobri aqui, cara. Não tem o Tower of Hell? Tem o Tower of Hell da batatinha frita, olha isso! É o Tower of Hell do Squid Games, é isso mesmo, do Round 6. Tem um Tower do Round 6, que é mais fácil do que o Tower of Hell, por isso que eu tô aqui, né, meu povo? Ele é mais facinho, e eu vim aqui pra jogar hoje pra vocês, galera, e eu acho que vai ser muito top. Então eu já vou deixando de balava secreta batatinha, beleza? As primeiras pessoas a comentarem batatinha vão ganhar um belo coração. E olha ele aqui! Mas tem que deixar também o likezão, beleza, galera? Olha, meu Deus, mas tá muito perto, mamãezinha, olha isso! Gente, eu acho que... Eu acho não, né? É mais fácil que o Tower of Hell, até porque o nome tá Easy Tower, só que é do Squid Games, então acho que a gente vai ter algumas surpresas aqui nessa torre. E eu espero que a gente consiga ser um dos vencedores dessa torre do Squid, galera! Belezinha, belezura, eu não sei se tem checkpoint, no Tower não tem, né, galera? Não tem um checkpoint, não sei se tô falando... Ah, parece que tem checkpoints aqui! Eu acho que tem checkpoints, isso já facilita, né? Ai, meu Deus do céu, coisa que eu caio! E olha, é longa essa torre, porque eu tô longe de estar perto, hein? Eu tô longe de estar perto é ótimo! Eu tô longe de estar no final, galera! Olha só, olha o tamanho dessa torre! Quem já jogou aí? Galera, eu vou deixar o nome aí, eu acho que é Tower Squid Game, alguma coisa assim. Ih, tá bombando agora aqui, e eu vou conseguir! Galera, quem assistiu a série, comenta aí qual o personagem favorito da série, comenta aí se vocês ficaram com medo. Eu vou ser sincera, gente, eu tenho muito medo, sabe? Eu sou medrosa, vocês sabem disso aqui, eu tenho medo até das passarelas chininhas do Roblox, porque eu tenho medo de cair. Então, eu fiquei com medo da série, gente, eu fiquei com medo. Ó, eu vou só ampliar um pouquinho pra gente poder ver melhor, beleza? E vamos lá! Olha, por enquanto tá mole, mole, fácil, fácil, não quero falar muito, porque eu não sei o que que acontece se a gente cair, se tem algum... Aqui tem o checkpoint, eu acho que tem checkpoint, galera, eu acho que tem checkpoint. É tipo um escape tower, que parece ser, né? É um escape que você vai subindo e não pode cair, pelo visto, né? E aqui eu não posso encostar, belezinha. Até que tá moleza. Ah, ali tem a porcentagem. Ô, gente, é longo, porque tá só 6%, não foi nem 10% do escape. Então, a gente vai ter que dar uma corrida. A gente tem a molinha, mas eu não quero usar a molinha pra não roubar, né? Porque a molinha ajuda muito, que eu acho. Eu não quero usar. Ih, lasqueira, que eu sempre me lasco, hein? Beleza, mas consegui. E agora, beleza... Ai! Ai! Onde fui parar? Ah, não! Bom, galera, pelo menos a gente volta daqui. E agora, pra onde eu vou? É pra cá? Eu não lembro. É pra lá? Eu acho que é pra lá. Eu acho que é pra lá. Beleza. Acho que é. Pelo menos tem um checkpointzinho, né, galera? Diferente do Tower. E aí, a gente consegue... Ué, eu tô achando que não é pra cá, não, gente. Acho que eu vim daqui. Eita, lasqueira, pra onde eu vou, gente? Eu não lembro onde tinha o checkpoint. Ai, minha Nossa Senhora. Eu vou me matar pra ver no que vai dar, galera. Vou me matar. Vou me... Eita, não consegui morrer! Eu não consegui morrer. Eu achei que morria, galera. Ô, meu Deus do céu, eu vou me matar num raio aqui pra gente conseguir continuar. Eu não sabia disso. Vou me matar aqui, ó. Pronto. Gente, não morre, não! Eu não sei como é que eu morri lá. Será que... Deixa eu reiniciar aqui, ó. E vamos ver se a gente volta de lá. Ah, agora sim. Beleza. Agora eu só tô na dúvida, galera. Pra onde eu vou? E onde você vai, menina? Que eu vou te seguir, eu não sei. Ah, beleza. Então, é pra cá. Beleza, pra cá. Tô seguindo a menina. Não sei aonde estou, galera. Ah, agora sim. Beleza. Agora sim. Gente, mas a gente volta é muito, hein? Esse checkpoint adianta, mas não adianta muito, não. Eu tô achando que a gente não vai conseguir escapar aqui, porque a gente vai ficar aqui pra todos sempre, hein? Vamos ver se agora vai. Ai, Renatinha, vai devagar. Vai devagar que aqui você se lasca. Vamos lá, galera. Eu gostei, hein, galera. Muito top. Quem é fera aí no tower? Me diz aí, eu quero saber, quem joga no tower? No pro. Ah, gente. Eu não consigo jogar nem no normal. Imagina no pro. Eu ainda tô aprendendo aqui o tower pra poder jogar pra vocês. Muita gente pediu já pra eu jogar. Eu já joguei algumas vezes, galera. Mas eu fui muito noob. Então, não vale a pena. Eu tenho que treinar muito mais pra conseguir. Esse daqui tá molezinha, né? Até então. Beleza. Olha. É um tower bem mais tranquilo, hein, galera. E aqui tem... Ó. Ele oferecendo Robux, mas não quero Robux. Tô pobre moço. Não dá, não. Vamos subir pra continuar essa torre. Beleza. Ó. Os checkpoints tudo do Squid. E eu não sei se aqui queima. Então, vamos pular. Beleza. Gente, eu tô subindo sem parar. Socorro. Eu tô começando a ficar zonzo. Olha onde já tá a boneca lá embaixo. A boneca tá muito longe já, galera. Meu Deus do céu. E será que no final o que a gente ganha? Eu tô curiosa de onde é o final. Tô curiosa. Seria legal se ficasse mostrando, né? A galera aqui. Se tá no final... Não acredito morrer, será? Mas eu acho que eu morri e consegui chegar no checks. Ó. Tô passando, tô passando, tô passando. Foi. Será que deu algum ruim, galera? E eu não tô morrendo? Porque eu achei que eu passei muito de boas ali, hein? Mas vamos continuar. Peguei aqui o checks. Ah, não. Acho que tá certo. Porque eu peguei o checkpoint. Ah, meu Deus. Vou ter que reiniciar. Galera, eu reiniciei pra gente poder chegar do checkpoint. Senão a gente tem que fazer tudo de novo, né? E não vale a pena. Então é melhor reiniciar. Ah, consegui. Ah, consegui. E agora nós vamos subir mais um pouquinho para o alto. E avante, Renatinha. Ai, meu Deus do céu. Chegamos aqui no mais um checkpoint. Show. Ele é bem mais facinho mesmo que o tower, galera. É só não dar mole que ele é bem mais tranquilo que o tower. Esses daqui vêm pra cá. Vão pular nos triângulos. Belezinha. Foi, Renatinha. E aqui pra cá. Beleza. E cadê? Oh, foi. Gente, ó. Já estamos chegando ali na área verde. E agora aqui estamos nos mais bolinhas. Deve ser, tipo, imitando as bolinhas de gude, né, galera? Pode ser, porque no round 6 tem uma parte que tem um game com bolinhas de gude. Cheguei aqui. Ué, eu peguei o tchack. Peguei. E aqui eu vou pra onde? Beleza. Ah, ali morre? Não sei. Ah, gente. Eu acho que vai perdendo energia. Por isso que não morre de cara. Olha lá em cima. É, eu achei que tinha bugado, mas não é. Vai só perdendo energia. Fica ainda mais fácil, né, galera? Ainda mais fácil. Tô aqui no 20%. Vou correndo para cá. Foi. E, gente, talvez a gente consiga terminar assim, hein? Porque ele é bem facinho. E a gente tá conseguindo ir bem. Ó, que bem molezinha. Tem uma menina com a mola, mas como eu falei, gente, a mola eu acho que ajuda muito a pular. Então, não vejo muita graça, né? Aqui é só ir reto? Será? Aqui é só ir reto. É como se fosse uma passarela fininha, só que é mais grossinha. E aqui eu acho que é a mesma coisa. Só ir reto, galera. Molezinha, molesuras. E agora? Ai, eu tenho que pegar esse elevador aqui. Ei, elevador. Venha. Ai, consegui, consegui. Peguei o elevador. Ah, meu Deus do céu. Mas eu tenho que... Ah, entendi. Eu tenho que vir para cá para eu ir para o outro lado. Beleza. Peguei o elevador. Fui para o outro lado. Subindo, 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 subindo. Que não acaba mais essa torre do round 6. E aqui, será que a gente precisa... Pode ir pelo meio? Acho que pode, galera. Pode. Beleza. E agora aqui mais ainda. E onde a gente sobe? Que eu não sei. Acho que a gente precisa ir para cá, ó. Gente, que torre interminável. Essa torre do round 6, galera. É uma torre interminável. Mas a gente vai... Não é interminável, porque termina. Então a gente vai terminar. Vamos lá, gente. Quem prefere série de comédia? Ou série de... Sei lá. De romance. Ou quem prefere série de terror? Gente, o meu favorito é comédia e suspense. Terror eu sou muito medrosona. Ó. Tem uma galera vindo. Tá indo rápido. Tá bombando, como eu falei. Essa tower daqui do round 6. A torre da boneca da batatinha frita. E aqui, ó, galera. Não tem problema. Até tem, né? Se você cair. Mas não morre. Porque só morre se... Ah, meu Deus. Agora eu vou ter que reiniciar. Só morre, galera. Se você cair várias vezes. Porque você fica com a energia completa, né? Então não tem muito erro. É para lá que vou. É para lá que vou. Tá, a gente sai... Ainda tem o checkpoint. O que facilita muito. Coisa que não tem na... Na Tower of Hell, né? A Tower of Hell é mais para quem sabe jogar muito mesmo, né, galera? Principalmente a Pro. E vamos lá. Estamos mais uma vez em bolinhas. Eles gostaram muito das bolinhas de gude, galera. Aqui. Mais uma bolinha aqui. E agora a gente vai chegar ali. Mais uma parte de lasers, galera. Ó, cheguei na parte dos lasers. E agora eu estou tentando não pisar para não perder energia. Belezinha. Blesura. Moleza. Moleza. Beleza. Ai, meu Deus. Pisei. Perdi um pouco. Mas também perdi tão pouco, galera. Que às vezes vale até a pena pisar para ir mais rápido. Vamos lá. Estamos chegando agora aqui. E agora vamos para onde? É só seguir. Beleza. Tem umas partes que são muito fáceis. E tem umas que são mais complicadinhas. Tipo aqui. Tipo aqui onde eu perdi a energia. Mas não morre, né, gente? Então é bem molezinha. Para quem está começando, é ótimo para treinar. Para quem está começando aí a tentar uns escapes. Ó, você não morre. Você só morre depois de muito perder energia. Ou se você cair, tem que começar tudo de novo, né? Então vamos lá. Estamos agora na parte dos símbolos. Beleza. Moleza. Beleza. Moleza. Beleza. Vamos. Chegamos. Gente. Ó. Eu estou quase vendo o sol ali. Eu estou quase vendo o sol, gente. Será que a gente vai conseguir chegar? Vamos lá. Eu acho que sim, hein? Ó. Cheguei aqui. Tamo indo. Tamo indo. Ai. Quase que eu caio, galera. Quase, quase, quase. Mais um checkpoint. E já estamos em 30%. Então, com certeza, a gente vai conseguir, galera. A não ser que vá ficando muito mais difícil. Ai. Ah, meu Deus. Deixa eu sair aqui. Vamos reiniciar. Reinicia, Renatinha. Porque é mais fácil, galera, do que ter que subir tudo de novo, né? Eu vi a galera toda está fazendo isso. A galera toda está reiniciando ao invés de fazer tudo de novo. Então, vamos para essa passarela super fininha com laser, que não é tão difícil. Mas, agora, aqui, a gente tem que pegar um elevadorzinho. Ai. Quase que eu caí do elevadorzinho, meu povo. E aonde vai me dar esse elevador? Ah, eu tenho que ir para outro elevador. Ir para outro elevador. Gente do céu. E agora eu vou para lá? Agora eu vim para cá. Beleza. Aqui parece ser passarela fininha. Até porque não tem como pular isso daqui tão longo, né? Ai, minha nossa senhora. Vai, Renatinha. E agora, beleza. Gente, até que não está indo tão devagar, né? Porque é facinho, ó. A gente morre aqui, mas morre pouquinho a energia. Então, dá para ir pulando de boa aqui nos lasers. Porque morre bem pouquinho. Beleza. Cheguei aqui. Para onde vamos aqui? Ué. É um labirinto? Ah, não é um labirinto. É só ir reto, né? Eu acho. Não sei. Acho que é só ir reto, galera. Eu acho que é. Bom, se não for, também vou me perder, né? Eu acho que era isso mesmo. Só ir reto. Tem um checkpoint ali, mas eu acho que não é nosso. Eu acho que a gente tem que subir aqui. Então, vamos subir. Ah, agora sim, meu checkpoint. Molezinha, galera. Tá fácil. A gente já passou de cor, ó. A gente estava no verde. Agora a gente está no azul. Eu acho que tem, tipo, as cores, igual do Tower, né? Vai mudando a cor. E nós já estamos aqui em quase metade do escape. Estamos aqui, ó. Em quase 40%. Galera. Vai ficar um escape um pouco longo, mas a gente vai conseguir terminar. Vamos lá. Vou vencer a torre da batatinha frita. Peguei aqui o checkpoint. É só a gente ir rapidinho que a gente vai conseguir. E depois eu quero saber, gente, se vocês venceram fácil, fácil. Em quanto tempo vocês venceram? Se vocês venceram mais rápido que eu. Vamos ver, né? Ó, cheguei aqui. Parece que tem um monte de marshmallow delicioso de... Marshmallow azul? É de quê, gente? Não sei. Hum, não sei. Qual o sabor de doce azul? É anis que fala? Acho que é anis, né? Delicinha. Eu só quero chegar no topo. Está me dando fome. Estou falando de doce, gente. Ó, estou chegando aqui. Beleza. Será que dá para ir por aqui por cima? Dá, galera. Ah, por favor, né? E agora? Eu vou para onde? Não, mas aí como é que tu vai fazer para ir para lá? Dá para ir por aqui, ó. Gente, dá para ir tudo por aqui. Caramba. Que moleza. E ali eu pulo para a bola. Gente, ô, molezinha, hein? Molezinha, hein? Essa parte aqui é só ser esperta, hein? Pulei para a bola. E agora a gente vem aqui nas passarelas fininhas com bola. Agora já estamos em 42% na parte azul da torre do Squid Game. E agora vem os símbolos aqui. Parece que está ficando mais fácil do que mais difícil, galera. Está ficando mais fácil. Ah, não. Não, isso daqui anda. Ah, e agora que eu senti. Anda devagar, mas anda. Beleza. Vamos para cá. Ué, por que eu morri? Eu não encostei em nada? Ah, e tem alguma coisa que está me matando aqui. Eu não sei o que que é. Não sei se não... Ah, eu acho que de repente não podia pular no vermelho. Não sei. Tinha alguma coisa, galera, que estava me matando. Não sei o que que era. Mas beleza, conseguimos. Chegamos no checkpoint. É isso que importa. E vamos mais em uma passarela. Eita, que essas passarelas são intermináveis, galera. E olha lá. E agora vamos na parte azul. Beleza. Belezinha. Deixa eu pôr assim que fica mais fácil. Acho que dá até para andar, galera. Dá até para andar. Olha que moleza. Dá até para andar no escape. Acho que aqui também dá para andar. Ah, se lascou. Eu achando que dava para andar tudo, mas não dava. Gente, eu acho que vai ficar muito longo para a gente finalizar esse escape, hein? Deixa eu ver aqui se já tem muito tempo da gente jogando. Galera, tem muito tempo da gente jogando. Então, eu vou só dar essa subidinha aqui para a gente finalizar. E se vocês gostarem muito, eu tento voltar aqui, galera. Aqui é moleza, gente. Dá para ir andando em algumas partes do escape. Eu fui tentar andar aqui. Me lasquei. Me lasquei. Ah! 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 E foi. Vou pegar só mais um checkpoint, galera. E vou parando por aqui. Porque eu acho que esse escape vai ficar muito longo. Mas eu achei maneiro aí para mostrar para vocês como funciona essa torre aqui top da batatinha frita. E eu estou muito curiosa para saber o que acontece quando a gente chega no final. Mas, infelizmente, vai ser muito longo aqui, galera. Muito longo. A gente ainda não está nem na metade. A gente está em 46%. E, ó, o final seria lá. Bom, gente. Se vocês quiserem, eu volto. Então, deixa muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game.